Então tudo isso está acontecendo, por quê? Porque o medo acabou, o plano do terror falhou, não tem mais esse medo, o povo venceu esse medo, o Elon Musk conseguiu quebrar esse medo e a mídia começa a falar, e a mídia hoje aqui, a gente precisa ler essa matéria, que a mídia saiu com mais falas, vamos botar aqui mais falas da mídia, vamos lá, mais falas da mídia, Musk versus Moraes, olha só pessoal, Folha de São Paulo mais uma vez, Musk versus Moraes, o certo e o estratégico, Elon Musk acusou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de fazer exigências ilegais do X, o antigo Twitter, diante das acusações, formadores de opinião têm de escolher de que lado ficar e quem defender, muitos estão apostando na defesa de Moraes, mas está, mas estas, este parece ser uma posição moral e estrategicamente equivocada como argumento a seguir, é, portamos da premissa de que há fortes indícios de excessos por parte do ministro, olha isso pessoal, portamos da premissa, da premissa, apenas para citar um exemplo, a constituição veda toda e qualquer censura, artigo 20, artigo 220, seção 2, mas Moraes mandou suspender dezenas de perfis em redes sociais, como esta folha notificou a vários outros sinais de excessos, cujo existência ninguém razoável nega, só petista, só petista que pode negar que existem isso, né, partindo dessa observação, as acusações são no mínimo bastante plausível, admitir essa plausibilidade é suficiente para o nosso argumento. Cara, aí você para aqui, você fala assim, então Fábio, você está dizendo para a gente que a Folha de São Paulo então está do nosso lado, a Folha de São Paulo virou nosso amigo, não, a Folha de São Paulo não está do nosso lado, a Folha de São Paulo não virou nosso amigo, a Folha de São Paulo simplesmente viu que eles têm que começar a falar a verdade. Agora, eu não sei se isso faz parte do plano do Alexandre Moraes, que é tentar fazer com que o mundo veja que o Brasil não é uma ditadura como o o Willemansky mostrou. Por exemplo, eu estava conversando com o nosso querido Gabriel, com o pessoal do grupo do WhatsApp, que o Alexandre Moraes, ele mandou a Polícia Federal escutar as pessoas que trabalham para o X, né, só que dessa vez o Alexandre Moraes, ele deu ouvido à PGR. Aí, peraí, a PGR, que na minha opinião é outro cúmplice, tá, na minha opinião a Polícia Federal é cúmplice, a PGR é cúmplice, a mídia é cúmplice, esses jornais tudo é cúmplice, porque o que eu vejo no Estadão, o que eu vejo na Folha de São Paulo, é que eles apoiaram essa censura. As mesmas coisas que eles estão dizendo aqui, ó, é que há fortes indícios de excessos, esses excessos, quando estavam sendo feitos contra o presidente Bolsonaro, a Folha de São Paulo aplaudia. Quando esses excessos estavam sendo observados por eu e você, porque o pessoal pensa comigo, eu não sou nenhum gênio não, tá? Eu não tenho mais informação que a Folha de São Paulo tem. Como é que eu e você, pessoas normais, nós sabíamos de todos os excessos que o Alexandre Moraes estava cometendo quando o presidente Bolsonaro era presidente e a Folha não ficou sabendo? Essa não cola. Então eles sabiam. Então se eles sabiam que o Alexandre Moraes estava cometendo excesso na época do Bolsonaro, por que que eles não fizeram essa matéria? Por que que nós não vimos essa matéria aqui na época do presidente Bolsonaro? Por que será? Eles usaram, como a gente fez um vídeo hoje mais cedo usando um vídeo do Marcel Van Raten, ele coloca muito bem, né? Eles defenderam a Constituição com a censura. Olha só, pessoal. Eles defenderam a Constituição com a censura. Eles censuraram as pessoas com o propósito de defender a Constituição. Então a Folha de São Paulo, eles estavam em coluio, porque o Alexandre de Moraes não mudou. Não houve... Uma vez que o Alexandre de Moraes começou a censura, só agora que o Willa Musk tem batido de frente com ele, que ele realmente, ele tem dado uma reduzida. Se você vê, o Alexandre de Moraes, ele vem ficando cada vez pior, 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 porque quando você é um ditador e você é um narcisista, você começa a se perder e daqui a pouco você vê que você é o grande. Você não tem perigo, você pode tudo. E é onde é muito perigoso para um ditador. Qualquer pessoa que acredita que ele pode tudo é igual aquele barco Titanic, né? Que era o barco que nem Deus poderia afundar. Você lembra do barco, do navio Titanic? O navio que nem Deus poderia afundar? Pergunta-se aonde está esse navio hoje. É igual aquele prédio. Eles construíram o prédio mais alto do mundo que nem Deus poderia destruir. Aquele mesmo prédio que pegou um incêndio e destruiu todo o prédio. Então hoje você tem o Alexandre de Moraes, que nem Deus pode derrubar. O Alexandre de Moraes, que nem Deus pode parar. E vamos ver, vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Porque é isso que a gente tem que observar. Vamos ver o que vai acontecer. Porque agora está todo mundo falando. Então você tem o depois do Willemarski e o antes. Isso aqui é muito interessante que a gente vê agora. Vamos lá. E eles falam aqui na Folha como se isso fosse algo que eles já tinham falado há muito tempo, né? Tipo, por exemplo. Mas Moraes mandou suspender dezenas de perfis de redes sociais. Como esta Folha noticiou. Vocês noticiaram essa semana. Ele vem censurando pessoas há anos. Vocês noticiaram essa semana. Se houve excessos autoritários, estes devem ser corrigidos para que se mantenha saudável. Uma democracia precisa coibir autoritarismo ilegais. Apenas as sociedades em estados de degeneração são incapazes de corrigir os excessos de quem exerce uma função pública. A incapacidade de correção se manifesta quando as instituições se identificam como seres imperfeitos que as constituem e se tornam instrumentos a serviço de suas paixões. Não é para servir a qualquer paixão que se ergue uma instituição pública, ainda mais uma Suprema Corte. A punjança de uma democracia depende fundamentalmente da submissão ao império da lei, que todos governam sem exceção. O que nós precisamos debater aqui, pessoal, que as pessoas às vezes se perdem e a esquerda tenta ganhar da narrativa, é o seguinte. Eles dizem que se você critica o Alexandre de Moraes, você está atacando a instituição. E o que nós dizemos é o seguinte, é que o Alexandre de Moraes, quando ele rasga a constituição, ele ataca a lei. Então nós estamos questionando o Alexandre de Moraes porque ele tem atacado a lei. A lei está acima do Alexandre de Moraes. A lei está acima das instituições. As instituições deveriam seguir a lei. A lei é soberana. Eles tinham que obedecer a lei. Então quando a gente critica o Alexandre de Moraes, quando a gente critica o Gargamel, quando criticamos o Coringa, nós estamos criticando as ações que são inconstitucionais. Então não existe ataque. Foi o que a gente falou ontem. Porra, o Irã joga 400 mísseis e drones ao Iraque, a Israel, e é um recado. O cara de direita, ele faz uma crítica ao Alexandre de Moraes, são ataques. Você está entendendo como é que a mídia brasileira está maluca? Então, peraí, o que o Irã fez com quase 400 mísseis e drones é um recado. E o que nós falamos em criticar a Suprema Corte são ataques. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É uma loucura total. Mas o que a gente está vendo aqui é isso aqui. Eles estão atacando a lei. E nós estamos criticando o ataque à lei. E essa é a grande verdade. Vamos continuar aqui, porque de vez em quando eles acertam. Em suma, houve excessos. Há que corrigi-los. Ponto. A única postura defensável diante das denúncias é cobrar que se as investigue seriamente, punindo-as exemplarmente se comprovadas. Para exigir essa apuração, é absolutamente irrelevante quem fez a denúncia. Por acaso, deixamos de investigar o mandante de um crime porque foi o sórdio assassino quem o denunciou? Desqualificar as acusações de Musk porque ele seria mimado, bilionário ou estrangeiro não é razoável. Se há denúncias plausíveis, a única postura moralmente defensável é cobrar uma apuração séria. Meu amigo. Fica difícil, né? A gente pode colocar... Sabe o que aqui, pessoal? Eu vi um caso aí, essa semana, que os esquerdalhas estão querendo que esse caso desapareça, que é um cara que supostamente bateu numa doutora. Não sei se você ouviu falar desse caso, né? É um cara aí, supostamente empresário, um empresário inútil que ficou rico fazendo coisas que ninguém fica rico senão ele. Esse empresário, supostamente, a doutora fez uma denúncia séria. E aí começaram a atacar a doutora. Em vez de averiguar e ver esse vagabundo e seguir o que o presidente Cachaceiro disse, né? Que homem que bate mulher tem que ser preso, eles estão atacando a mulher. Estão atacando a mulher. Mesma coisa. O Elon Musk faz acusações. As acusações são seríssimas. Aí a defesa é dizer que o Elon Musk é um mimado. É dizer que o Elon Musk é um bilionário. Quer dizer, tentar desqualificar o Elon Musk. Entendeu? E aí dizer que o cara é mimado, o cara é bilionário, é um estrangeiro. Vocês estão pagando pau pro gringo, brother. O gringo, ele é africano. O gringo é africano. A gente nem chama africano de gringo, cara. O cara é africano. Entendeu? Então, querem desqualificar. Desqualificar. A pergunta é como nós da direita sempre fizemos. O que eu e você queremos saber é o seguinte. É verdade ou é mentira? O questionamento de todos deveriam ser. Olha, se o Elon Musk está dizendo que tem essa prova, eu quero que essa prova venha à tona. Aí o Elon Musk, ele falou, fez uma jogada de mestre, mais uma delas. Por quê? Porque o Elon Musk, porque o Brasil é uma ditadura, ele não poderia abrir os arquivos, a Pandora Box. Não podia abrir. Então, ele fez essa jogada. O Congresso americano pediu. Ele manda pro Congresso americano. E agora o Congresso americano pode abrir essa Pandora Box. E aí mostrar pra todo mundo. Aí, no caso, o Alexandre de Moraes vai dar 48 horas para o Congresso americano comparecer. O Alexandre de Moraes vai dar 72 horas para que o Congresso americano explique por que que eles tiraram o sigilo do que ele fez sigiloso. Como que o Alexandre de Moraes vai reagir, cara? Entendeu? Esse é o posicionamento. Esse é o posicionamento, né? Como é que é o Alexandre de Moraes? Vai dar 72 horas para que... Ó, Alexandre de Moraes dá 72 horas para que o Congresso americano explique por que que quebraram o sigilo colocado pelo Alexandre de Moraes. Porra, o que ele vai fazer? Então ele ficou sem saída. Porque se o Elon Musk, que está literalmente cagando para o Alexandre de Moraes, ele tirar o sigilo disso, vai ser problemático para o Brasil. Porque muitas pessoas pensam assim, Fábio, nós perdemos o Rumble no Brasil. Fábio, nós perdemos... Podemos perder o X no Brasil. Mas aí a pessoa pensa assim, mas Fábio, às vezes nós temos que ser mais princípios do que qualquer outra coisa. Concordo contigo. Mas nós temos que ser estratégicos também. Imagina se a gente perde o YouTube, se a gente perde o Facebook, a gente perde o Twitter, a gente perde o Telegram, a gente perde o WhatsApp, a gente perde todos os meios de comunicação, porque eles vão sair do Brasil, porque eles têm que ter princípios contra a censura. A situação ia melhorar ou piorar para o Brasil? Imagina o Brasil sem nenhum outro meio de comunicação, senão o Globo. Então, claro que nós temos que ter princípios, lutar pelos princípios. Mas, às vezes, a gente tem que entender que fomos derrotados em alguns lados e precisamos lutar estrategicamente por outros. Então, eu acho que tentar manter o Twitter no Brasil é uma estratégia boa. Tentar manter o YouTuber no Brasil é uma estratégia boa. A minha opinião, tentar manter o Rumble no Brasil era uma estratégia boa. Essa retirada do Rumble, eu não vi como algo positivo. Eu não vi. Porque se todos saírem, porra, a gente está ferrado. A informação acaba. E aquele debate que nós temos, que é o seguinte, o Lula, ele quer fazer do Brasil uma China. O Lula é um ditador, o Lula é um regime, o presidente do PT teve na China. Eu sempre falei para você, o Brasil, ele é mais provável do Brasil virar uma China do que o Brasil virar uma Venezuela. Eu não vejo o Brasil virando uma Venezuela. Eu vejo o Brasil virando uma China. Não estou dizendo que o Brasil vá virar uma China. Eu estou dizendo, em comparação entre Venezuela e China, o Brasil é mais provável virar uma China. Porque o Brasil é muito maior, o Brasil tem muito mais coisas, e o Brasil, esse comunismo brasileiro trabalha de uma outra forma. Entendeu? Então, o Brasil tem... Quem é que está aqui, você acha, que o Lula é um comunista? Se você acha que o Lula é comunista e ele quer trazer o comunismo para o Brasil, coloca um. Se você acha que o Brasil, o Lula não é um comunista e ele não quer implementar o comunismo no Brasil, vamos fazer assim, desculpa, para a gente entender melhor. Você acha que o Lula é comunista e quer trazer o comunismo para o Brasil? Um. Você acha que o Lula é comunista, mas ele não quer trazer o comunismo para o Brasil? Bota dois. Você acha que o Lula não é comunista? Bota três. eu quero ver a opinião de vocês porque muitas pessoas falam o seguinte Fábio, e se isso for uma jogada do sistema pra fazer do Brasil uma China por exemplo, você briga, você pela moralidade, você tira o Twitter, você tira o Youtuber você tira o Rumble você tira todas essas empresas de informação o Brasil automaticamente vira uma China, aí o Lula vai e implementa aquilo que ele sempre quis fazer, que era o Brasil uma China a presidente do PT estava na China exatamente negociando esse tipo de coisa, como que a gente pode fazer o PT negociando com a China, pra que a gente tenha esse tipo de trabalho então se você observar e às vezes querer ser moralmente não Fábio, às vezes a gente tem que ver integridade pessoal, às vezes temos que ser estratégicos e entender que o plano do sistema pode ser exatamente como você está respondendo se todas as empresas saírem do Brasil porque a gente tem que ser moralmente isso é errado então já que é pra censurar um é melhor todo mundo sair o que que acontece? a gente tá entregando de bandeja na mão do Lula a China brasileira então eu acho que a gente tem que ter estratégia às vezes nas nossas ações entendeu? às vezes tem que ter estratégia eu acho que isso aí fica a gente tem que colocar isso na nossa cabeça tá? estratégia porque pode ser sim o plano do Lula pode ser exatamente esse é que todo mundo se revolte como o Brasil todo mundo abandone o Brasil e deixa o Brasil numa China a China não tem YouTube a China não tem Twitter a China não tem Facebook a China não tem nenhum desses meios de comunicação por quê? todos são banidos se nós fizermos isso nós não teremos nenhuma dessas empresas no Brasil então o Brasil será exatamente como a China né? então eu acho que isso aqui é muito o que eu acho interessante aqui também é o seguinte olha só pessoal olha essa parte aqui em suma houve excesso? é uma pergunta há que corrigi-los porque eles sabem que houve e tem que corrigir esses excessos a única postura defensável diante as denúncias é cobrar que se as investigue seriamente olha isso aqui pessoal punindo-as exemplarmente quem tem que ser punido exemplamente? o acusado é o Alexandre de Moraes o acusado é o Alexandre de Moraes então quem é que tem que ser punido exemplarmente se tiver provas as provas se existem está chegando na mão do congresso americano o congresso americano tem um sigilo dessas provas o congresso americano vai quebrar o sigilo e mostrar a prova para o mundo todo mostrando as provas o Alexandre de Moraes tem que ser punido exemplarmente porque o que eles estão falando aqui eles tiraram o nome eu estou agregando o nome para ajudar a matéria aqui o jornalista é bem simples a única postura defensável diante de denúncias é cobrar que se investiguem seriamente punindo-as punindo o Alexandre de Moraes exemplarmente se comprovado para exigir essa apuração é absolutamente irrelevante quem fez a denúncia não importa quem está denunciando tem que ser punido exemplarmente então por isso que você vê que agora muitas brigas internas como falei para você o diagnóstico está acontecendo já viu quando você vê aqueles filmes de navio aqueles filmes de principalmente de submarino aonde um torpedro passou perto e aí eles tem todo mundo vai no submarino veja qual o damage os danos veja os danos a Suprema Corte e o sistema nesse momento estão vendo os danos qual foi os danos causados por esse ataque do Elon Musk quais foram os danos vamos fazer o diagnóstico e aí a gente começa a ver Folha de São Paulo Estadão youtubers todo mundo começando a falar e são coisas que são muito simples né a gente tem que debater isso aqui a gente tem que debater é bem simples isso aqui vamos lá no entanto argumentos baseado na ética e na moral parecem não ter mais qualquer revelança num país em que apenas o fla-flu político importa felizmente podemos concluir que o mesmo posicionamento é o melhor para o interesse pessoal de formadores de opinião fla-flu também concordo em vários pontos de fato se nada acontecer o jornalista que cobrar investigação não terá prejudicado em nada o status quo mas terá ganho credibilidade e respeito perante a opinião pública poderá apresentar-se como independente e confiável o que é uma significativa vantagem para o intelecto público eu sempre falei para vocês eu sou bolsonarista roxo eu acredito que o Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve eu acredito que o Bolsonaro é o melhor para o Brasil eu estava discutindo com um petista outro dia ele falou assim você gosta tanto do Brasil que você mora nos Estados Unidos cara você deve gostar mais dos Estados Unidos que do Brasil aí eu falei para ele eu provo a você que eu gosto do Brasil mais do que você prova você votou no PT babaca você votou no PT se você votou no PT é porque você não gosta do Brasil é bem simples assim é bem simples é provado batata acabou a discussão acabou a discussão eu moro nos Estados Unidos mas eu apoio o Bolsonaro você mora no Brasil você vota para o PT você quer o mal do Brasil você quer o mal do Brasil porque qualquer pessoa que votou para o PT ou o isentão porque eu fiz um vídeo hoje mostrei para vocês ali o vídeo do MBL pau quebrou queria mostrar para você mas estou tendo problema técnico aqui o pau quebrou com o MBL eu torço para a briga porque esse pessoalzinho do MBL são os isentões que ou fizeram L ou simplesmente ficaram em casa então eles são cúmplices também dessa sacanagem nós temos que dar nome aos cúmplices Estadão é cúmplice Globo é aliado ao mal o Folha de São Paulo é aliado ao mal é cúmplice MBL é cúmplice eles são amoral não tem moral não tem dignidade não tem caráter eles foram apoiadores do Lula ou apoiadores do Fica em Casa claro que eu não sou favorável que um deputado bata no outro deputado eu acho que isso aqui é coisa de medieval times uma coisa medieval uma coisa assim que não tem nem cabeça mas eu não torço para nenhum dos dois mas é claro que é errado um deputado agredir uma pessoa ainda que ele seja do MBL ainda que seja do MBL merece uns cascudos de vez em quando mas você não pode agredir isso aí foi errado então esse cara tem que ser afastado mas o que acontece exatamente essas pessoas elas fazem esse lixo todo aí que nós estamos vendo então a gente tem que entender agora aqui eles falam um ponto insensacional né o jornalista então eles falam vamos ser isentões não vamos ser do Flá nem do Flú e como eu falei para você eu sou Bolsonaro roxo mas mas o que a gente prega aqui é inteligência tá eu não sou fanático por ninguém não sou maluco por ninguém o que eu prego é inteligência eu gosto do Bolsonaro por questão inteligência a gente quer o melhor para o Brasil questão inteligência então por exemplo eu sei que dois mais dois são quatro então se você é bolsonarista ou não é bolsonarista não muda o fato de que se há uma 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 queixa se há uma denúncia de que um um juiz da Suprema Corte está fazendo censura deliberada você gostaria que houvesse uma investigação para saber se isso é verdade o que nós acreditamos no nosso canal nós temos duas bases verdade e coerência então o que a gente quer a gente quer que seja investigado se realmente o Alexandre de Moraes de maneira proposital ele censurou opositores político isso é crime é um crime muito sério é o estatuto de Roma sendo quebrado é um crime contra a humanidade e isso é muito sério e aqui a Folha o Estado de São o papel higiênico aqui de São Paulo ele fala claramente essa pessoa tem que ser punida tem que ser punido eu quero a punição dele sim tem que ser punido tem que ser empitimado tem que ser destogado e tem que ser julgado e se condenado preso preso por perseguição preso por crime contra a humanidade preso por o que aconteceu com clesão justiça tem que ser feita agora quando houver a investigação entendeu olha como é que a direita pensa diferente o que nós queremos que haja investigação se for comprovado tem que ser punido qual é a punição um impeachment destoga o cara o cara agora está destogado uma vez destogado perde o foro privilegiado apesar que eles querem botar foro privilegiado que você não tenha ele tem que ser julgado se condenado preso você vê que todo o processo legal da direita isso tem que ser feito entendeu tem que ser feito um processo legal por outro lado se o desenrolar dos fatos levar a queda do ministro olha isso pessoal você está ouvindo o que eu estou falando aqui as vezes eu fico pensando vocês estão entendendo o que eu estou falando olha isso aqui por outro lado se o desenrolar dos fatos levar a queda do ministro quando você ouviu falar em qualquer mídia sobre a queda de um ministro eles já estão colocando uma possibilidade eles já estão escrevendo a queda do ministro destogado isso aqui isso aqui você nunca viu isso se o desenrolar dos fatos levar a queda de um ministro aqueles que tiverem defendido a investigação aparecerão como líderes de uma elite esclarecida e desponderão despontarão como defensores institucionais sólidas fundamentos de uma nação próspera em outras palavras defender uma apuração séria das denúncias não é apenas a única postura moralmente correta mas também é uma que pesquisadores de teoria de jogos chamam de estratégia dominante é a melhor opção em qualquer caso é a melhor opção em qualquer caso melhor opção em qualquer caso é a gente defender que o congresso americano investigue esses documentos e libere esses documentos uma vez esses documentos liberados esse documento seja analisado pelos nossos congressistas nossos juristas no Brasil sendo comprovado que realmente o Alexandre Moraes cometeu o crime nesse tratado de Roma então que ele venha ser destogado impeachmado uma vez impeachmado seja julgado e se condenado preso e que justiça seja feita no Brasil sem contar que se isso tudo acontecer o Estado terá de pagar indenização para todo mundo que foi preso no dia 8 para todo mundo que foi desmonetizado para todo mundo que foi caçado para todo mundo que foi destruído por esse ditador agora o que a gente está falando se tudo for provado tem que ser provado tem que ser provado os jogadores chamam isso de estratégia dominante quer dizer não tem como perder as pessoas que continuam desse lado não tem como perder diante de conclusão tão forte cabe perguntar o que poderia levar um jornalista a se opor a tal diligência vou refrasear aqui diante de conclusão tão forte cabe a perguntar o que poderia levar o pessoal da Globo se opor de tal diligência talvez me falte imaginação talvez seja o Pix eu já tenho imaginação demais o jornalista que faltou imaginação eu já tenho imaginação demais o que faz a Globo ser contra tal diligência quem poderia escrever aí no comentário o que você acha porque que o único jornal que não está criticando é a Globo porque que você acha porque que o jornal o único que não está criticando é a Globo porque o jornalista aqui ele está falando isso aqui sou eu se eu fosse escrever essa matéria aqui diante da conclusão tão forte cabe perguntar o que poderia levar um jornalista da Globo opor a tal diligência a ele lhe falta imaginação a nós aqui no nosso canal não falta imaginação sobra sobra imaginação a gente aqui sobra imaginação vai lá pessoal o que que você acha que qual seria qual o motivo a Globo eles não conseguem dizer ou ficar de um lado ou do outro eles não conseguem ser inzentos cara eles não conseguem por que será bota no comentário aí vamos lá vamos terminar aqui mas só consigo pensar em duas razões recompensas diretas ou o medo de represáreas futuras recompensas diretas olha eu acho que eles mencionaram a Globo hein pessoal eu acho que não quiseram dizer aqui mas eles como que deram uma uma beliscadinha na Globo hein recompensas diretas o que seria recompensa direta ou medo de represálias futuras qualquer uma dessas hipóteses favorece a narrativa bolsonarista na primeira são os meios de comunicação servidos a outros interesses que não a verdade na segunda é a confissão de que não existe mais democracia uma vez que tais represálias só acontecem no regime de exceção na minha opinião as duas são verdades não é uma são as duas eles recebem dinheiro e tem medo de represálias porque o Brasil não é mais uma democracia então o que nós temos no Brasil é uma semidemocracia e nós temos vendidos as prostitutas do Lula que é a TV Globo que recebem dinheiro para falar aquilo que o Lula quer que eles falem então essa é a diferença então eles são vendidos e também tem medo da represária como todos nós todos nós aqui temos medo de represária nós temos medo de perder o canal nós temos medo eu tenho medo de voltar para o Brasil e ser parado pela Polícia Federal e ser preso todos nós o Brasil não é brincadeira entendeu a gente tem que lutar com nossas armas mas a grana de verdade é qualquer brasileiro hoje que mora nos Estados Unidos e faz críticas contundentes faz críticas às ações da Suprema Corte ele tem medo de voltar para o Brasil hoje ele tem medo e não tem como voltar entendeu então as duas coisas são verdades eles têm o Brasil é uma semiditadura então eles têm medo de serem presos nós temos jornalistas você tem a gente pode contar você tem o Alain dos Santos que está exilado já estaria preso e provavelmente morto se estivesse na cadeia você tem o Paulo Figueiredo e o Constantino que são os dois caras mais sortudos do mundo porque sortudos porque o Paulo o Paulo Figueiredo e o Constantino eles estavam nos Estados Unidos fazendo vídeos etc e tal quando o passaporte deles foram bloqueados eles deram a sorte de estarem nos Estados Unidos se eles estivessem no Brasil os dois estariam provavelmente presos hoje nós temos a nossa querida juíza Ludinila que teve que fugir para os Estados Unidos pedir asilo e conseguiu asilo como que você consegue o asilo político de um país que ainda é uma democracia explica para mim vai lá e tenta explicar para o Fábio como que você consegue asilo político olha eu estou chegando nos Estados Unidos você vai perante um juiz juiz eu estou com um problema qual o problema eu estou sendo perseguida perseguida política ué mas você é de onde eu sou do Brasil ué Brasil está te perseguindo tá aqui pum carimbo você ganha o seu asilo político ué você ganhou o asilo político num país que é democrático pessoal asilo político você vê na Nicarágua você vê na Rússia você vê na Coreia do Norte você vê na China você vê na Venezuela você não tinha asilo político do Brasil ninguém pedia asilo político no Brasil mas o Brasil é uma semi-ditadura então as pessoas estão com medo entendeu a quem interessa sinalizar qualquer alternativa a ninguém e é por isso que o apoio a uma investigação seria e deveria se tornar unanimidade na mídia unanimidade na mídia investigação o nosso papel exatamente esse é unanimidade nós precisamos de uma investigação nós precisamos que o mundo saiba o que está acontecendo eu acho que isso aqui é muito forte e o que eu falei pra você a bomba tá no congresso americano tá bom pessoal Deus abençoe galera tchau tchau Deus abençoe todo mundo ai 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 Lula Lula ai 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 tá bom tá bom tá bom a gente vai sim tá bom tá bom nós vamos sim nós vamos sim vamos brincar sim esse pessoal é muito chato né é um pessoal muito chato meu Deus vem aqui vem aqui oh meu Deus vamos lá oh tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom oh vai lá tá bom oh não era alarme falso pode deitar volta a deitar eu tava brincando a gente vai ficar mais uma hora aqui pode deitar go lay down go lay down era só uma brincadeira era só uma brincadeira we're joking go lay down go lay down go não vamos brincar não pode dormir de novo volta a dormir we're joking lay down puggies go lay down go lay down go lay down you lay down as well yeah find a spot there lay down where you going rapaz hey puggies lay down rapaz go lay down go lay down yeah there's a spot there yeah ok lay down rapaz ai ai ficaram bem bravos comigo agora ficou bravo ai 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 lay down rapaz lay down nesse lugar aí rapaz lay down rapaz puggies não fica nervoso não rapaz ah ok ok let's go let's go let's go ok let's go tá bom pessoal Deus abençoe vocês pessoal vejo vocês amanhã às 15 tá bom ora pela gente aí pra gente ter força pra fazer mais e mais lives tá tchau tchau galera vejo vocês amanhã um abraço 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 um abraço